Eu queria com vocês ver hoje o versículo mais conhecido do livro de provérbios sobre educação de filhos, que é provérbios 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Deus ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse é um dos textos mais conhecidos do livro de provérbios, em particular no que se refere aquilo que o livro de provérbios traz a respeito da criação de filhos. Eu queria hoje então com os irmãos ver os dois pontos principais desse versículo. Vamos antes orar pedindo que o nosso Deus nos auxilie na compreensão da sua palavra. Pai querido, te damos graças pela oportunidade de nos reunirmos hoje, no primeiro dia da semana, para te prestar culto, aprender de ti, sermos instruídos na tua palavra, especialmente nesse assunto da criação dos nossos filhos. Pedimos que tua palavra exposta nessa manhã nos oriente com forte, encoraje, anime, desperte, corrija, tudo de acordo com a nossa necessidade. Ajuda-nos agora também a compreender essa declaração da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Há dois pontos aqui nessa passagem que eu gostaria de ver com vocês nessa manhã. O primeiro é que é dever dos pais ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E o segundo ponto é que normalmente a criança cresce seguindo esse caminho. Então o primeiro ponto é dever dos pais ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. É o que o verso diz, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. E essa orientação é dirigida primeiramente aos pais. E isso é importante de lembrarmos para não cairmos na tentação de transferir para a escola cristã ou para a igreja aquela responsabilidade que é primeiramente dos pais. É aos pais que é dirigida essa palavra de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Portanto, ainda que você tenha seu filho numa escola cristã, ainda que o departamento infantil da escola, da igreja, é um departamento muito bem estruturado, muito forte, isso não exime os pais dessa responsabilidade que é colocada aqui de que eles devem ensinar os filhos no caminho em que devem andar. Ensinar aqui significa treinar, significa desde cedo instigar aqueles hábitos que um dia haverão de servir de orientação e caminho para a criança à medida que ela cresce. São aquelas impressões que são feitas desde a mais tenra idade. E devemos começar o mais cedo possível. Os pais hebreus treinavam seus filhos logo muito cedo. Há passagens na lei de Moisés que ensinam os pais a educar os seus filhos falando pelo caminho, se assentando, se levantando, a mesa de refeições. Mas em todo momento, a qualquer instante, a vida em família era um discipulado completo. Era assim que o judeu entendia essa orientação aqui. Quando chegava a época de ser apresentado ao templo, o menino judeu já deveria ter decorado boas partes ou grandes porções da Torá, ser ensinado na lei de Deus, deveria ser capaz de recitar partes dos salmos e da lei. Então, desde cedo, isso era para ser feito, era para ser incutido na criança. Agora, nós temos uma dificuldade aqui, no que, na segunda parte da primeira parte, a primeira parte diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, ensinar a criança eu já expliquei. Agora, essa outra parte no caminho em que deve andar tem provocado discussão entre os estudiosos, porque no hebraico está dizendo literalmente, ensina a criança de acordo com o caminho dela. É isso que está no hebraico, ensina a criança de acordo com o caminho dela. Então, o que quer dizer isso? Então, tem três possibilidades. Primeiro, ensinar a criança de acordo com as características dela. Ela é criança, ela não vai entender livros de teologia. Então, você tem que ensiná-la numa linguagem em que ela pode compreender, usando métodos que vão facilitar o ensinamento. E isso pode incluir exemplos, andar junto, a vara da disciplina, como nós vimos na primeira devocional que eu fiz, e uma série de outras metodologias que têm a ver com a idade da criança e as características daquela fase da vida. Então, essa poderia ser a interpretação, simplesmente isso. O texto está dizendo, ensina a criança de acordo com o caminho dela. Ou seja, ela é uma criança. Então, você deve ensiná-la lembrando disso. Não passa um livro de teologia sistemática do Warfield para ela, ou qualquer desses autores aí, não é? Mas ensina de uma forma que ela pode aprender. Essa é uma possibilidade. E não são poucos os autores e estudiosos do Antigo Testamento que interpretam o texto dessa maneira. A outra possibilidade é que a expressão, de acordo com o caminho dela, significa de acordo com a vocação e a tendência da criança. O pai deve prestar atenção, os pais devem prestar atenção para ver de que maneira ou em que direção a criança se inclina. Ela vai ser uma agricultora? Ela vai trabalhar na roça? Ela vai ser uma carpinteira? Vai ser uma fazedora de tendas? Tem jeito para negócios? É uma pessoa que gosta de falar? Quais são as características da criança? E isso deveria servir de orientação para os pais, para os pais customizarem, personalizarem a educação, porque cada filho é diferente do outro, não é? Cada filho é diferente do outro. Então, essas características têm que ser observadas e os pais devem, então, educar, ensinar a criança de acordo com o caminho dela, a inclinação dela, a tendência dela. Não são poucos também os estudiosos que vão dizer a você que é isso, a intenção do autor, que é isso que o provérbio significa. E há aquela terceira opção que é a mais conhecida e mais popular, que ensinar a criança no caminho em que deve andar, significa ensinar a criança no caminho da sabedoria, no caminho certo, no caminho de Deus. E aqui tem uma conotação moral, fazendo ou desde cedo ensinando a criança a discernir entre o certo e o errado, o que pode e o que não pode, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Essa é a interpretação mais popular e difundida no Brasil, especialmente por causa das nossas traduções. A nossa Bíblia atualizada, ela traduziu dando a entender que esse é o significado. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Então, a primeira interpretação de quem lê essa passagem é que o caminho que a criança deve andar é o caminho de Deus, é o caminho do certo e da obediência e de tudo mais que está incluído aí. Eu queria sugerir a vocês que a interpretação mais correta é a última mesmo. Quando está dizendo ensina a criança de acordo com o caminho dela, quer dizer, ensina a criança de acordo com o caminho que é certo para ela, que é apropriado para ela. E isso significa, então, incutir na criança desde cedo noções do que é o certo, noções do que é errado, explicar a respeito de Deus, quem é Deus, a sua aliança conosco, o Evangelho de Cristo Jesus e tudo mais que está relacionado com o caminho que Deus quer que nós sigamos aqui nesse mundo. Agora, isso não exclui que nós, ensinando a criança nesse caminho, nós façamos isso de acordo com as características da criança, a idade da criança, métodos que vão chegar ao coração da criança e assim por diante. Então, o ponto principal é que é responsabilidade dos pais, desde cedo incutir aos seus filhos, usando todos os métodos apropriados para a idade da criança, as características da criança, aquilo que é certo, aquilo que é errado, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Essa é a orientação, então, que nós entendemos que essa passagem está dando para os pais. A segunda parte do versículo diz que, ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, normalmente a criança vai seguir crescendo esse caminho. Tenha cuidado aqui para não pensar que a expressão, quando for velho, não se desviará dele, está simplesmente dizendo que ele passa um tempo desviado e quando é velho, volta. Não é isso, está dizendo que enquanto ele vai envelhecendo, a ideia no hebraico é essa, enquanto a criança vai envelhecendo, ficando mais velha, ela vai seguir aquele caminho que ela aprendeu quando criança dos seus pais. Ela vai se desenvolver de acordo com esses princípios que foram colocados no seu coração desde cedo. É importante notar que você não está aqui diante de uma promessa absoluta da parte de Deus. E aqui nós somos relembrados do caráter do livro de provérbios. O livro de provérbios não é um livro de promessa. O que nós já dissemos antes é que o livro de provérbios é uma coleção da sabedoria dos sábios de Israel, a partir da observação que eles faziam do que é que normalmente acontece. Então você vai encontrar passagens que dizem aqui, o justo será abençoado e o ímpio será castigado. Isso é o que geralmente acontece, mas há exceções. Há ímpios que passam a vida toda aqui comendo do bem e do melhor, são ricos, prósperos, têm saúde e morrem de tosa velhice. Ele vai receber o que é dele depois da morte. E há gente aqui que é justa, temente a Deus, que faz o que é reto, mas é uma vida de sofrimento, de doença, de opressão, de dificuldade, de aperto, e morre lutando contra uma série de circunstâncias difíceis. Então a gente deve lembrar que o que o livro de provérbios nos traz é a observação feita por esses homens temente a Deus daquilo que eles viam na nação de Israel e que geralmente acontecia. Para mostrar, para dar alguns exemplos de que a ideia não era de dar uma promessa absoluta, aqui mesmo nesse capítulo 22, veja o que diz o verso 11. O que ama a pureza do coração e é grácio no falar, terá por amigo o rei. Vamos dizer que o rei seja o presidente da república. Ele está dizendo aqui que se você for puro de coração, você vai ser amigo do presidente da república. Ou então você vai estar entre os políticos. Normalmente não é assim. Quem é puro de coração, é melhor eu parar com essa ilustração aqui. Vamos pegar outra. O verso 16. Vamos pegar o verso 16. Olha o que diz o verso 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. A Lava Jato está mostrando que é o contrário, não é? Está mostrando exatamente que é o contrário. Que aqueles que oprimem o pobre para enriquecer a si, estão enriquecendo, estão ricos. Tem muito dinheiro, tem contas no exterior e uma série de coisas. Então, o que o livro de provérbios está dizendo, é o que geralmente acontece numa sociedade teocrática, teocrática, não é? Como era a nação de Israel. Agora, você precisa ter cuidado quando você vai pegar passagens como essa, e você transpõe para a nossa realidade. Essa passagem ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele, está dizendo o que normalmente acontece. O que geralmente acontece. Uma criança que é ensinada desde cedo a saber o que é certo e errado, e nos caminhos do Senhor, à medida que ela cresce, esse ensinamento haverá de acompanhar até o fim dos seus dias. Nós temos que lembrar que o livro de provérbios também fala da soberania de Deus. De Deus vem a salvação. É Deus quem converte. É Deus quem toca o coração. É Deus que vai tomar aquele ensino que é dado à criança, e torná-lo eficaz para a salvação. É Deus quem regenera o coração da criança. Nós não podemos esquecer esse outro fator. E tem ainda um outro fator que o livro de provérbios também nos fala, que é a responsabilidade humana. Um dia, seu filho vai ter que decidir e dizer, eu quero seguir nesse caminho que eu aprendi desde criança. Um dia, seu filho vai ter que tomar essa decisão, de dizer, eu quero seguir no caminho dos meus pais. Eu quero seguir no caminho do Evangelho. Ele pode dizer, eu quero fazer isso, ou ele pode dizer, eu não quero fazer isso. Eu quero seguir outro caminho e seguir a minha vida e tudo mais. Mas eu acho que mesmo que ele faça isso, ele não vai esquecer aquilo que ele aprendeu. Eu fui criado dessa forma. Eu fui criado numa igreja evangélica. Eu fui criado por pais crentes. Me desviei aos 16 anos de idade. Fui para o mundão mesmo. E vivi uma vida muito desregrada. Muito, muito desregrada. Eu tinha amigos que eram fichados e procurados na polícia. O meu melhor amigo, o apelido dele era Baleado. O outro era Fernando Satanás. Essa era a turma com quem eu andava. É a turma com quem eu andava. Eles eram capazes de fazer certas coisas que eu não conseguia. Eles eram capazes de fazer certas coisas que eu simplesmente não conseguia. Hoje eu olho para trás e eu sei que eu não conseguia por causa da educação que eu recebi em casa do meu pai e da minha mãe. Então, mesmo quando eu estava no mundo, tinha limites para que eu tentava fazer. Porque não conseguia. Eu queria ser bandido e não conseguia. Me livrar daquela educação que eu tinha recebido quando era criança. Então, em um sentido, ou em todos os sentidos, isso vai ficar no coração da criança. Com relação, se ela vai temer a Deus e seguir a Deus, nós temos que orar e pedir a Deus que tenha misericórdia. Eu quero terminar com algumas palavras de aplicação. Primeiro, então, essa passagem, ela é um encorajamento para nós. Ensine seu filho no caminho em que ele vai andar. E à medida em que ele deve andar, o certo, o errado, o nosso Deus, a sua graça, a sua misericórdia. E à medida que ele cresce, isso vai orientá-lo, vai ser farol, vai ser lâmpada para a vida dele, até que ele fique velho. Sempre aquelas impressões causadas na infância verão de acompanhá-lo. Segundo uma palavra de consolo, pode parecer, durante uma época, que seu filho não está andando no caminho em que ele aprendeu que era o caminho correto e o caminho verdadeiro. Enquanto há vida, há esperança. Não desista do seu filho, não desista e não desanime daquilo que você ensinou para ele. Deus pode fazer frutificar. Um dia o filho pródigo pode bater na porta da sua casa e dizer Pai, eu pequei contra Deus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então, não perca a esperança. A semente está lá dentro, está lá no coração. Ela foi plantada. E por último, não cesse de pedir a Deus que aplique a instrução que você dá para Ele, o certo e o errado, a disciplina, os conceitos bíblicos. Não cesse de pedir que Deus aplique isso no coração dos seus filhos. Eu sei que a minha última palavra, os estudiosos reformados, eles iriam se dividir aqui com relação à educação de filhos. Alguns vão dizer o seguinte, você tem que partir do pressuposto que seu filho é crente até prova em contrário. Então, você vai criar o seu filho como filho da aliança. Ele é crente. Desde cedo, pressupõe isso e vai educando, vai ensinando, até que ele mostre que ele não é. E outros dizem, não. Você tem que pressupor que seu filho não é crente. Não é. Você vai ensiná-lo e vai treiná-lo desde cedo até prova em contrário. Até que ele dê mostras de que realmente o coração dele está convertido. Um dia eu já pensei como a primeira vez. Hoje eu penso como a segunda. A gente deve orientar os filhos lembrando da depravação do coração humano, da estutícia que está ligada ao coração do menino e da necessidade desse treinamento que a Bíblia fala. Falando para o seu filho, lembrando que ele é um pecador, filho de pecadores e que precisa da redenção que há em Cristo Jesus. Por isso, não cesse de orar e de pedir pela conversão dele, pela transformação, até que você veja provas claras de que você está diante de alguém que já nasceu de novo. Nosso Deus, oramos que o Senhor nos dê a graça de ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar. Perdoa as vezes que nós falhamos e apesar de nós, salva os nossos filhos. Apesar dos nossos erros, ó Deus, traze os nossos filhos ao caminho que devem andar. Oramos pelos pais que lutam com filhos, adolescentes, jovens, rebeldes e que criam problema em casa, que trazem tanta dor e desgosto aos seus pais. Consola os seus corações, dá-lhes graça e esperança que não desistam dos seus filhos. E dá-lhes alegria também de um dia ver o pródigo retornar ao lar. É o que nós pedimos em nome de Jesus.